O que é mágoa? A mágoa é uma palavra muito interessante, porque no dicionário ela é mácula, mancha, alguma coisa que está de alguma forma marcando a pessoa. Mas se a gente puder fazer um exercício de olhar a palavra com mais cuidado e atenção, a gente vê que mágoa a gente pode decompor em má água, por exemplo. E o que significa isso? Cada um dos elementos, a terra, por exemplo, está ligada ao corpo físico. A água, é fácil a gente perceber que muitas vezes ela se liga ao aspecto emocional do ser humano. A água está ligada às emoções, assim como o ar está ligado aos pensamentos, e assim como o fogo está ligado à vontade que a pessoa tem de viver, aquela pessoa que tem um fogo de viver, vontade. Então nesse sentido, quando você fala mágoa, tente olhar para a mágoa como má água. E olha como isso de alguma forma começa a fazer algum sentido dentro da compreensão do que a mágoa possa ser. Por quê? A má água é aquela água que não está fluindo, é aquela água que está parada, é aquela água que muitas vezes está endurecida. Só que a ideia ligada à água, a ideia de rio, a ideia de mar, é uma água que está fluindo, é uma água que está sempre em movimento. Então quando a gente fala em mágoa dentro do corpo humano e pensa em sentimentos, a gente imagina uma sensação, um sentimento que está endurecido, cristalizado, que a pessoa não está soltando. A má água seria o quê, por exemplo? A dificuldade de perdoar, a dificuldade de pedir perdão. Essa dificuldade em fazer com que as emoções fluam de uma forma mais natural. E se essas emoções não fluem naturalmente, ela começa a ficar dentro da pessoa como ressentimento. E hoje, cada vez mais dentro do campo da medicina psicossomática, a gente sabe que quando os sentimentos não têm um fluxo, quando não existe o perdoar, o pedir perdão, o sentimento não seja algo que seja trocado mais naturalmente, aparecem doenças. E mesmo no mundo natural, a gente observa a água que a gente compra, a água mineral que a gente compra, você observa que ela vem com validade. E a água é uma coisa muito pura, mas ela vem com validade. Então você vê, até a água mais pura que seja, se ela fica parada, sem ter fluxo, ela pode estragar. Do mesmo modo, a mágoa dentro do ser humano. Todo mundo que guarda a mágoa, que tem essa dificuldade em lidar com as emoções, ela também pode estar estragando o seu corpo, favorecendo o processo de adoecer.